Em um momento em que animes e mangás inteligentes e complexos se tornam cada vez mais raros, revisitar clássicos se torna necessário. Ergo Proxy acaba de desembarcar na Netflix e é um anime muito bom. Muitas pessoas não entendem a série e algumas desistem no meio por conta disso. Ergo segue uma linha confusa e bem disforme como Lain ou Evangelion usando uma maneira diferente de contar sua história. Ele também utiliza muitas referências psicológicas e filosóficas. Por causa da forma como a história de Ergo Proxy é contada é muito difícil entender o que está acontecendo. Especialmente quando se assiste apenas uma vez e a partir da segunda metade da série é onde as coisas ficam mais confusas. Mas assim que entender todo o enredo você percebe que é uma série incrível com uma história bem pensada e facilmente entra para o hall de animes complexos e clássicos da sua lista. Este vídeo serve para explicar a linha cronológica da série e elucidar dúvidas que certamente você terá após assistir a série. Utilizei o artigo escrito por Curie Clover em inglês e deixo os links na descrição caso queira conferir. A série acontece um futuro pós-apocalíptico com foco no rescaldo de um desastre ecológico global. A causa aparente deste desastre foi a rápida mudança climática devido a uma série de explosões em reservas naturais de hidrato de metano. Ocorrendo durante a segunda metade do século XXI, as detonações eliminaram 85% da população humana. Alguns dos humanos utilizando seus recursos buscaram refúgio em uma nave espacial gigante, uma arca que ficaria em órbita chamada Boomerang Star. Não havia espaço para todos e eram tempos ruins para os que ficaram para trás. Os seres humanos que se refugiaram nesta arca começaram então o projeto Proxy. Eles criaram 300 seres conhecidos como Proxys para cuidar da Terra enquanto eles estavam fora e o local permanecia inabitável. Os Proxys contêm uma quantidade incrível de energia e são capazes de feitos impressionantes de força. Os Proxys utilizam um núcleo chamado Célula Anrita, descrita como as células que os tornam imortais. No entanto, ondas muito específicas e de alta energia podem destruir as células Anrita. Os próprios Proxys podem gerar esse tipo de onda, permitindo que elas matem umas às outras. Os Proxys tem outra fraqueza. A luz solar natural os matará. Isso normalmente não é um problema, já que o mundo está envolto em nuvens e todos os Proxys vivem dentro de cúpulas. Depois de ser criado, cada Proxy foi encarregado de construir uma cidade dentro de uma cúpula e nelas criar um útero artificial. Com este útero, eles criaram então seres humanos para viverem dentro da cúpula. Existem cerca de 300 cúpulas cidades criadas, uma para cada Proxy. E cada Proxy recebeu liberdade criativa sobre como criar suas sociedades dentro desta cúpula. Isto foi feito para ajudar a criar diversidade entre culturas e populações. Temos, por exemplo, uma cúpula que é uma réplica da década de 50 idealista pós-guerra. Até mesmo uma Disneylandia, conhecida aqui na série como Smile Land. Ainda até mesmo é uma cidade-estado filosófica grega. E esta cidade se chama Rondô. E dentro destas cidades, os Proxys criaram então o útero artificial, que criou os humanos. Ou como são conhecidos, os pseudo-humanos. E esses humanos, por fim, criaram os Alto Reis. E a combinação dos dois criou um estado de ordem e hierarquia. Novas sociedades surgiram dentro de cada cúpula. A pergunta feita neste ponto é, por que criar pseudo-humanos, cúpulas e Proxys? As cúpulas foram basicamente criadas para ajudar a colocar o sistema ecológico da Terra em ordem e fornecer um lugar onde as pessoas que viajaram para o espaço pudessem retornar assim que estivesse tudo ok. O desperdício humano foi incentivado nas cúpulas para ajudar a iniciar um novo ciclo do ecossistema. As cúpulas também foram destinadas à diversidade genética. Dentro das cúpulas, os habitantes da Arca repovoariam o mundo assim que o gás metano se dissipasse e o local fosse novamente habitável. Só teve um problema. Demorou muito mais do que eles calcularam. Outra razão da criação das cúpulas é que caso a Arca Espacial falhasse, a raça humana não se extinguiria completamente. Ainda haveria humanos vivendo nesses locais. E também é por isso que os humanos criaram o vírus Cogito. Se a nave espacial falhar e os humanos nas cúpulas também morrerem, por qualquer que seja o motivo, eles deixariam alguma forma de vida e inteligência povoando a Terra. Estes seriam os auto-raves infectados pelo vírus Cogito. Podemos ver um exemplo interessante de como o vírus Cogito transforma os auto-raves com pino, que era bastante humana no final da série. Um auto-rave infectado pelo vírus provavelmente fica mais e mais humano quanto mais tempo ele sobrevive. É possível que o vírus Cogito seja distribuído ou controlado pelos proxys. Os auto-raves de todos os tipos exibem comportamentos estranhos na presença de Monadê e Ergoproxy, geralmente assumindo uma postura de oração. A posição de oração está provavelmente ligada ao desejo singular da humanidade de criar e encontrar uma fé e uma divindade superior. Então os proxys foram criados para cuidar e nutrir a população humana nas cúpulas. Os proxys perceberam depois de um tempo que suas criações eram imperfeitas. Seus humanos não podiam se reproduzir e eram estéreis. Eles eram pseudo-humanos, afinal de tudo. E eles só podiam se reproduzir através do útero artificial que extrai o poder do próprio proxy. E os proxys perceberam que falharam em seu objetivo principal, manter a população segura. Como os humanos perderam a capacidade de procriação, eles não eram mais úteis. E por isso muitos proxys destruíram suas cúpulas e seus humanos. O que os proxys não perceberam foi que os seres humanos do espaço tinham feito isto de propósito. Eles não tinham nenhum plano para se reproduzir com os pseudo-humanos na cúpula quando voltassem do espaço. Este era o estágio final do projeto Proxy. Arrumar todo o ecossistema da Terra e descartar o material usado. Os humanos no espaço queriam ter certeza de que não haveria nada no chão quando eles finalmente voltassem para reconstruir sua civilização. Apenas cúpulas agradáveis, vazias e utilizáveis, prontas para eles se mudarem e viverem. Para tais fins, eles construíram algumas falhas dos proxys. Os proxys têm almas e corações. Como resultado, a maioria começou a enlouquecer, já que cada proxy viveu sozinha em sua cúpula e não tem pares iguais para dividir seus pensamentos. Os proxys têm vivido por pelo menos 5 mil anos e alguns deles já tinham enlouquecido por viver tanto tempo sozinho. Alguns proxys tornaram-se autodestrutivos ou homicidas. Outros decidiram fugir de suas cúpulas. Também faria com que a sua cúpula morresse no processo, porque sem um proxy original, sem trabalho de útero artificial, sem mais pseudo-humanos sendo criados. E alguns poucos proxys poderiam procurar por outros proxys para se sentirem menos sozinhos. Outro gatilho deixado de segurança pelos humanos do espaço é que os proxys são possivelmente programados para matar uns aos outros. Isto força o proxy a permanecer sempre isolado, aumentando o fator solidão em cada um. Cada proxy tem seu próprio território e domínio. Então se um deles se encontrar ou outro invadir o local, os proxys agem hostilmente e tentam se matar. Por fim, os proxys também morrem com a luz do sol. Quando o planeta se recuperasse e o sol brilhasse mais uma vez, os proxys não poderiam mais viver nele. Os seres humanos do espaço deliberadamente maquinaram para que os proxys fossem imperfeitos. O que significa que suas criações também seriam imperfeitas. Os pseudo-humanos nasceram estéreis. Os humanos do espaço não queriam que as cúpulas estivessem cheias de pseudo-humanos quando eles voltassem. Porque não haveria espaço para eles. Eles também não queriam os proxys, seres superpoderosos circulando por aí. Então por isso foi tudo planejado para ter um fim com o seu retorno. E a série se passa na fase final do projeto proxys. Quando entra em movimento, quando o planeta começa a se recuperar o suficiente para se tornar habitável novamente. O pulso do despertar começa para os proxys. Como resultado, os proxys cuidadosamente programados estão começando a se autodestruir. Não fica claro na série se o pulso do despertar é algo iniciado nos proxys automaticamente em resposta aos fatores ambientais. Ou se está sendo transmitido da arca no espaço. Eventualmente os proxys morrerão um a um. E sem eles, o poder dos úteros artificiais também irá diminuir. E a população dos pseudo-humanos acabará por morrer. Os proxys restantes morrerão sob a luz do sol. Nenhum proxys e nenhum pseudo-humano sobrariam. Problema resolvido para os seres humanos do espaço. A maior parte da série Ergoproxy é um exame do que significa ser humano. A frase cogito ergo sum, eu penso logo existo, é a base de toda a série. O vírus cogito é chamado assim porque faz com que máquinas sejam autoconscientes e exibam todas as fraquezas e forças da emoção humana. Isso explica os diferentes comportamentos e reações quando as máquinas se tornam humanas. Elas se tornam tão únicas e distintas quanto um ser humano normal. Também é daí que vem o nome de Ergoproxy. Agora vamos falar da história principal. A história acontece durante o estágio em que o pulso no despertar acaba de ser ativado. Cinco mil anos depois do apocalipse, no ano de 7207. A história segue Hiru. Eu chamaria ela aqui de Riel para um melhor entendimento porque tem outro personagem com nome bem parecido. No anime é conhecida como Hiru, mas eu chamaria ela aqui de Riel Mayer. Vincent Lau e Pino são os nossos protagonistas principais. Enquanto viajam para encontrar a verdade que se perdeu sobre o seu mundo e sobre eles mesmos. Neste tempo a terra só piorou. Uma praga chamada vírus cogito se espalha entre as populações autohaves. E as cidades cúpulas remanescentes estão constantemente falhando. Nós temos então o Proxy One que descobre a verdade por trás do projeto Proxy. E ele fica enfurecido com os criadores. O criador é o nome que os Proxys chamam os humanos originais do espaço. Aqueles que os criaram. Proxys pensam neles como deuses e por sua vez os pseudo-humanos pensam nos Proxys como deuses e criadores. E isso é o que irritou o Proxy One. Suas criações seriam eliminadas e os Proxys mortos assim que cumprissem seu propósito. Ele decidiu então punir os criadores e ter sua vingança. Ele planejou a destruição de todas as cúpulas. De modo que os humanos do espaço não teriam nada para viver quando voltassem. Proxys lançou vários mísseis e destruiu várias cúpulas. Outra parte de seu plano era a criação de outro Proxy. Um agente da morte para punir os criadores por toda a dor que eles causaram. Este era Ergoproxy. Isto foi feito por Proxys combinando suas células Anrita com a Proxys mona D. Uma Proxys feminina que aparentemente estava apaixonada por Proxys. O Proxy resultante foi uma duplicata perfeita de Proxys One que recebeu uma máscara para esconder seu rosto. Este Proxy era Ergoproxy que também recebeu as memórias que atormentavam o Proxys One. Com isso ele saberia o significado da existência dos Proxys e quais eram os seus verdadeiros papéis. Parece que Ergoproxy então reinou sobre a cidade de Rondô no lugar de Proxys One durante muito tempo. Mas depois de algum tempo Ergoproxy viu a si mesmo como um fracasso. Porque ele criou humanos imperfeitos que não se reproduziam. Mas ele ainda os amava. Ele então renuncia a posse de sua cúpula e nomeia Donov Mayor como regente em sua ausência. Ele viaja para Mosk, a cúpula de Monadê. E Monadê também ama Ergo, considerando ele uma espécie de filho ou talvez até mesmo o próprio Proxys One. Ergo também ama Monadê sendo ele uma cópia perfeita de Proxys One. Uma coisa meio confusa, mas que dá para você ter uma noção. Bom, Ergo não quer mais cumprir o seu dever de ser um anjo da morte. Ele quer viver como um humano. Ele quer viver como suas criações. Em Mosk, Monadê e Ergoproxy fazem então um acordo para remover todas as memórias de Ergo. Para que ele pudesse se tornar então humano. Monadê fez isso porque amava Ergoproxy e se sacrificou no processo de remover as memórias dele. Criando aí o alter ego chamado Vincent Lau. Colocando-a em coma e destruindo parte de sua mente. As lembranças foram dadas a um auto-rave chamado Amnésia. Que estava trancado em uma câmera especial e só poderia ser aberta com o pingente Proxy. Monadê dá seu próprio pingente para Ergo. Para que ele pudesse um dia abrir esta câmera. Se ele decidisse que suas memórias teriam que voltar para ele. Proxys One não ficou nada satisfeito com Monadê. Tendo seu agente da morte arrebatado e sua memória apagada. Enquanto isso, Donald Mayer ficou triste e irritado. Porque Ergoproxy o abandonou. E também a sua cúpula. Com um sentimento de melancolia e vingança. Ele decidiu atacar Mosque porque sabia que era lá que Ergo estava. E para lá ele havia fugido. Donald decidiu levar Monadê como um substituto para a cidade de Rondô. Donald provavelmente pensou que Ergo e Proxy One eram a mesma pessoa. O mesmo Proxy. E nunca percebeu que haviam dois deles. E que o Proxy One ainda estava na cidade de Rondô fazendo ela funcionar. Então na verdade Donald não precisava capturar Monadê para o útero. Porque Proxy One sempre estava lá vivendo nas sombras. De qualquer forma as forças de Rondô atacaram Mosque destruindo-a. Proxy One não faz nada para detê-los. Provavelmente porque está com raiva de Monadê. Em sua condição e estado de coma. Ela não era mais capaz de proteger a cúpula de Mosque ou a si mesmo. O corpo de Monadê foi recuperado de Mosque e trazido de volta. Trancado para substituir Ergo. Dédalo então é encarregado de garantir que Monadê permanecesse inconsciente em coma. Enquanto isso Vincent Lall o alter ego de Ergo Proxy. Sobrevive aos atentados e é levado de volta a Rondô como um imigrante. Junto com outros cidadãos de Mosque. Claro sem o conhecimento de ninguém em Rondô. Excerto Proxy One que acompanhava os seus passos. Durante o tempo em que Monadê está trancada. Ela é estudada por cientistas que a desfiguram com seus experimentos. Sob as ordens de Donov-Meyer. Dédalo recebe a tarefa de criar um clone de Monadê. E cuidar dele e avaliar todo o seu crescimento. Esse clone deveria atrair Ergo Proxy de volta para Rondô. O clone recebe o nome de Riel Meyer. Uma combinação do DNA de Donov e das células de Monadê. Provavelmente foi utilizado isso para dar a Riel uma conexão familiar com Donov-Meyer. Riel achando que Donov era o seu avô cresceu sem saber de nada. E esta é a parte central da história. Estamos de volta agora ao presente aonde o anime começa. Por conta do pulso do despertar sendo ativado. Monadê acordou de seu coma e ela escapou de sua prisão. Em uma necessidade instintiva de se reunir com seu amado Ergo Proxy. Ela foge. A maioria de suas capacidades mentais foi destruída quando a personalidade de Vincent Lau foi criada. Mas claramente algo de Monadê permaneceu. Mesmo com sua capacidade mental diminuída. Junto com outros cidadãos de Mosque. Vincent solicitou e recebeu permissão de imigração. Enquanto esperava na fila. Ele viu Riel Meyer pela primeira vez. E se apaixonou por ela automaticamente. Isto porque ela era um clone parcial de Monadê. Ela estava presente durante sua entrevista para entrar em Rondô. E mais tarde ele a encontrou diversas vezes durante a investigação das autohaves infectadas pelo vírus cogito. Pino foi comprada por Raul Creed e a sua esposa como um substituto para uma criança real. Eles não tinham privilégios sociais suficientes para serem premiados. Crianças em Rondô são criadas em laboratório. E apenas alguns dos principais cidadãos podem obter um. No entanto quando Ergoproxy começa. Raul Creed foi promovido o suficiente. E o casal recebe um bebê. Isto torna Pino reduntante e não mais desejado na família. Ao longo da série Pino desenvolve talentos artísticos humanos. Da música ao desenho e aprende a criar em vez de imitar. Esta é a sua jornada de máquina para o humano. Sua jornada de Pinóquio. Além disso o nome dela Pino é uma versão abreviada de Pinóquio. Bom, Vincent sem memórias de ser Ergo. Agora trabalha na esperança de se tornar um cidadão reconhecido. Seu trabalho é na unidade de disposição. Que exige que ele procure os auto-raves infectados pelo vírus cogito. Para manter a ordem e seus colegas em segurança. No episódio 1 Vincent dirige de volta para onde Riel mora. Porque ele inconscientemente sente Monadê se aproximando dele. Ergo quer confrontar Monadê pessoalmente. Mas é atraído para Riel que é um clone de Monadê. Por isso aquela cena confusa em que Ergo e Riel se encontram no banheiro dela. E ambos choram. Ergo parece fascinado por Riel. Sem saber que ela é o que Ergo sempre queria se tornar. Um ser humano sem seu lado próximo. Por outro lado Vincent está apaixonado por ela. Riel sente medo. Mas também sente algo puxando ela em direção a Ergo. Por ser um clone de Monadê. E Monadê após fugir tenta chegar a Vincent. E Vincent não lembrando dela fica aterrorizado. E acaba fugindo daquela sequência do shopping. Monadê o segue desesperadamente causando diversas mortes de cidadãos em sua perseguição. Por fim ela consegue encurralar Vincent. Que se transforma em Ergo Proxy e a mata. Sem lembrar quem realmente ela é. Monadê morre com lágrimas escorrendo pelos seus olhos. Durante toda essa jornada Proxy One percebe que o pulso do despertar foi ativado. E que ele ficou sem tempo para se vingar dos seus criadores. Destruindo todas as cúpulas na terra. Ele também precisava de Ergo Proxy para cumprir seu plano final. Vincent, Riel e Pino fazem uma jornada para Mosque. Onde Vincent acredita que as respostas estarão. Proxy One eventualmente acaba deixando a cidade de Rondon. E manipula toda a jornada deles. Tentando fazer Vincent aceitar que ele é um Proxy. E fazer com que o lado Ergo dele volte e esqueça a sua humanidade. Ele também quer Riel fora do caminho. Porque ela lembra Vincent de ser humano. O Proxy One vai para aquela câmera onde Amnésia auto-rave. Com as memórias de Vincent estava. Proxy One não quer que Vincent recupere suas memórias ainda. Porque se ele fizesse isto neste ponto. Não iria querer cooperar com o Proxy One. E punir os criadores como um agente da morte. Tudo isso porque Vincent se lembraria que no fim de tudo. Ele sempre quis ser um humano. Um detalhe interessante aqui. É Daedalus que ficou obcecado com o Riel. Ao vê-la partir com o Vincent. Decide fazer outra cópia dela com o corpo e células Demona D. Criando então a Real Mayor. O trio por fim acaba retornando para o Rondô que está entrando em colapso. Tanto por Proxy One ter deixado o local. E por Daedalus estar planejando destruir tudo. Riel tenta impedir que Daedalus destrua a cúpula. Enquanto Ergo, Proxy e Proxy One se confrontam e lutam. Monadê acaba despertando completamente em Real Mayor. Seu cabelo ficando branco e seus olhos dourados. Exatamente como Monadê era em sua forma original de Proxy. E Real que agora é Monadê diz que Ergo não precisa cumprir sua missão criada por Proxy One. E diz que ambos podem deixar o mundo para trás e voar em direção a luz do sol. Mas Ergo percebe que ele fugiu por tempo suficiente. Ele quer enfrentar o que vem por aí. E ele quer viver ao lado de Riel e Pino. Monadê fica triste ao ver isso. E sabe que Ergo provavelmente já decidiu realizar sua missão. E pode fazer coisas horríveis com os criadores. Ela não quer testemunhar isso. Monadê também vê que Ergo escolheu Riel como seu amor. Assim como Ícaros, suas asas feitas de cera feitas por Dédalos nos mitos gregos. Que voam muito perto do céu e acabou morrendo. Riel, Monadê criada por Dédalos se desintegra indo em direção ao sol. Proxy One está satisfeito por Vincent ter retornado. Antes de morrer devido as suas feridas e a luz do sol. Proxy One explica que o pulso do despertar muda de forma. Tornando eles vulneráveis a morrer sob o céu azul. Sob a luz do sol. Vincent então mata Proxy One parando seu próprio pulso. Tornando ele imune ao pulso do despertar. Ergo e Proxy One compartilham o mesmo pulso. Eu sou você, você é eu. Então matando Proxy One ele parou o pulso que o mataria. E é assim que Vincent se torna imune à luz do sol. Diferente dos outros Proxies. Agora ele é capaz de confrontar os criadores. Este foi todo o plano de Proxy One. Ele morre sabendo que Vincent irá confrontar os criadores como ele queria que fizesse. Vincent vê então as naves espaciais dos criadores retornando. Vincent não tem mais a personalidade dividida. Ele e Ergo se fundiram em uma pessoa só. Vincent olha para as naves com olhos azuis. Dizendo que ele é Ergo Proxy. O anjo da morte. E é assim que a história termina. Quem sabe o que Vincent fará? O final é deixado para a interpretação do espectador. Os seres humanos do espaço terão uma grande surpresa quando perceberem que ainda há um Proxy por perto. E a maioria das cúpulas foi dizimada. Ele atacará os seres humanos do espaço ou Riel e Pino serão capazes de detê-lo. Na minha interpretação Ergo vai destruir os criadores e viver sua vida com Riel e Pino. Afinal ele ainda tem memórias e motivações de Proxy One. Mas também tem suas memórias de querer ser um humano. Mas fica a sua imaginação escolher qual o caminho correto. Raison de 3 em francês significa razão de ser. Isso desempenha um papel de destaque na série Ergo Proxy. A série examina como alguém reagiria quando perdesse sua razão de ser. Como as pessoas sem uma razão de ser ou um propósito para viver buscariam por uma. Vincent, Riel e Pino procuram por uma razão de ser durante a sua jornada. Os auto-raves infectados com Cogito também procuram por uma razão de ser. Tendo ganho almas, alguns não conseguem lindar com isso e se tornam agressivos. A razão de ser é o mote da série junto com Cogito Ergo-san. Penso, logo existo. Com tudo isso em mente, se reassistir a série sabendo tudo isso, vai ver a genialidade por trás dessa obra. Seu verdadeiro Raison de 3. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado. Tenho abrindo um pouquinho mais a sua mente desse anime que é um dos meus favoritos. Muita gente por não entender a magnitude desta obra acaba dropando e achando que é um anime ruim. É um anime muito subestimado, mas que faz falta nos dias de hoje. Uma série com uma inteligência e uma complexidade como essa. Se gostou, manda um like, compartilha com seus amigos que querem conhecer a obra. Valeu por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui!